Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, tá, tá tudo piscando, então você tá piscando já sabe que tá gravando Hoje nós estamos aqui na cidade de Montebello, viemos trazer um casal aqui que veio resolver um problema, tá Nós viemos trazê-los aqui e tamo dando uma voltinha na cidade aqui que eu preciso achar um posto de gasolina Pra dar uma calibrada nos pneus, que tem um pneu ali que tá meio baixo Mas eu queria mostrar pra vocês aí, cara, a imprudência no trânsito, né cara, por isso que às vezes acontece acidente E a pessoa não sabe, ai meu Deus do céu, aconteceu um acidente, bateu, morreu todo mundo Por quê? Por conta disso aí, ó, vou colocar as imagens aí pra vocês verem, olha só a situação O cara ultrapassando em faixa contínua Vê se tem encabimento um negócio desse, não tem, cara Entendeu? Ultrapassagem tem que ser, não pode ser em faixa contínua Entendeu? Tem que ser a faixa tracejada pra poder ultrapassar Então, depois acontecem as coisas, o cara vai chorar, ai meu Deus do céu Bati o carro, morreu todo mundo Foi pro inferno É por causa disso aí, cara, não adianta Esse vídeo inclusive vai pro Renan, porque o Renan fala que só motoqueiro é que comete infração de trânsito Então tá aí, Renan Não é só motoqueiro não, irmão, tem motorista também Eu defendo motoqueiro, por quê? Porque eu já fui um motoqueiro Hoje em dia eu dirijo sempre respeitando o motoqueiro, porque eu já fui um Pode passar, tio, vai com Deus Então, pessoal, olha aí, tem outras imagens aí também da viagem Outro carro aí também, uma picape aí, ultrapassando em faixa contínua Não pode, entendeu? Então não é só, vamos parar com essa hipocrisia de generalizar Não é só motoqueiro que comete infração de trânsito, não Eu posso muito bem enumerar aqui os flagrantes que a gente vê no dia a dia De motoqueiros fazendo as coisas corretamente e motoqueiros fazendo as coisas erradas Entendeu? Então tem muito, muito motoqueiro que faz coisa certa Tem muito motoqueiro que faz coisa errada Tem muito motorista que faz certo Tem muito motorista que faz errado Entendeu? Então não é bem assim não, não é bem por aí não Vamos dar uma calibrada nos pneus aqui Aqui tem a sede da Brasil Card, cara Enorme, hein Deixa eu ver aqui onde que... Aqui que calibra os pneus Vamos dar uma calibrada nos pneus Já que eu volto Só isso, brother Valeu, obrigado Deus abençoe Meu Deus do céu Deixa eu ligar o ar aqui Rapaz do céu A cidade é quente, hein Então vocês viram aí o prédio da Brasil Card Um baita de um prédio lindo Bem na entrada da cidade aí Aqui é a rua principal Então você que é de Montebello aí, ó Tamo aí hoje aí visitando a sua cidade É nóis Nem o ar-condicionado tá dando conta, cara Tá muito quente aqui em Montebello É feia a coisa Então, pessoal, isso aí É... Mais uma vez aí, né, meu Pessoal generalizando Viu, Fabinho? Tu quer me... Caramba, Fabinho, meu Fabinho é outro também, cara Generaliza Tudo Uber Os Uber não faz nada de errado Só motoca Só motoqueiro que faz coisa de errada Ah, tá de brincadeira, hein, tio Todo mundo faz coisa errada Vamos parar de generalizar E o Renan é aqueles que fazem É... Tem um preconceito, né Motoqueiro É o cara que faz as coisas erradas Motociclista Não faz nada de errado Rapaz Motoqueiro e motociclista É a mesma coisa, meu irmão É a mesma coisa É só uma maneira diferente de se chamar Tem o motoqueiro e tem o motociclista Né? Mas os dois, no dicionário, tá lá Motociclista é o ser humano que pilota a moto Motoqueiro também É o jeito popular de chamar, né Motoqueiro, motociclista Eu vou fazer uma propaganda do Peppers aí, ó Peppers Peppers foi o restaurante que eu trabalhei, né Pra quem não sabe Aqui é a praça principal aí, ó Da cidade Tem a matriz aqui A igreja matriz Né? É, acho que a avenida 7 de maio é essa? Não Não Mas aqui é a avenida principal aí da matriz A 7 de maio é a paralela Do outro lado lá Tem a praça, né? Toda cidade tem a praça Tem Tem a matriz Então é isso aí Hoje nós estamos na cidade de Montebello Daqui a pouco estamos voltando pra Poço de Caldas Vamos chegar ali no cartório ali É aqui, acho que é aqui no cartório É nessa? Não, é na outra Perdidos em Montebello É na de lá Não tem problema não Nós vamos chegar lá Nós chegaremos lá Aqui é 7 de maio Aqui, ó Que é paralela A rua Da matriz 7 de maio A rua da prefeitura É aqui Estamos chegando aqui no cartório de registro de imóveis Pra pegar o cliente E vamos embora pro Poço de Caldas Que vai chover Então é isso aí, pessoal Pessoal de Montebello Muito obrigado aí Todo mundo aí que curte Acho que tem até um pessoal de Montebello Que assistiu o canal aí Muito obrigado Que Deus abençoe a vida de vocês sempre É, nós estamos juntos Deixa o like aí, tio Se é que não é inscrito Se inscreve aí É nóis Tchau 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 Tchau